Música O restaurante universitário foi reativado no campus Santa Cruz e atende toda a comunidade. A repórter Thaisa Santos tem mais informações. Acadêmicos, professores e funcionários já podem fazer suas refeições dentro da universidade por R$ 3,40. Isso porque o restaurante universitário voltou a funcionar no campus Santa Cruz da Unicentro. O restaurante universitário, o bom para o universitário em si é o preço do prato feito para eles. Geralmente, eles não têm um salário fixo, alguma coisa assim para comer em restaurante normal. Então, pena que infelizmente a gente não tenha aquele subsídio do governo para baixar mais ainda. Além do bom preço, uma preocupação é com a qualidade nutricional do cardápio. Tem a nutricionista, que inclusive é uma exigência da Unicentro. Você não pode ter o restaurante, eles não liberam sem que você tenha uma nutricionista contratada para você poder operar aqui na Unicentro. Então, tudo o cardápio é pela nutricionista feito. O processo de abertura do restaurante demorou e após nove licitações sem nenhuma empresa interessada, a solução foi mudar o sistema. Nós mudamos o processo licitatório colocando no valor da concorrência, não mais o aluguel, fixamos um valor de aluguel como preço simbólico e fixamos um teto máximo de custo da refeição, que a empresa poderia praticar. ganharia a licitação a empresa que oferecesse o menor custo da refeição. Essa mudança na modalidade garantiu que pudéssemos ter empresas concorrentes, empresas que se propusessem a conduzir o restaurante.